Foi realizada uma reunião extraordinária com diversas entidades e instituições da região do Xingu para tratativas relacionadas à implementação do território ribeirinho. Na pauta, houve um debate relacionado à criação desse território. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Altamira acompanhou as negociações e discussões. O fundamento que traz para a criação desse território seria a manutenção do modo de vida tradicional das famílias ribeirinhas. E esse território vem cessear o direito deles de evolução com as suas famílias. Porque aquilo que vai ser dado a eles, as famílias que mudarem do estilo do modo de vida tradicional, não terão o direito de usufruir. Essa não é a primeira vez que reuniões são feitas para debater a criação desse território na região. No começo do ano passado, senadores vieram até Altamira para debater com representantes de vários setores sobre a implementação do território ribeirinho. Uma das condicionantes de Belo Monte, com previsão de desapropriação de 9 mil hectares. A gente espera que tenha compreensão e que esteja justiça para ambos os lados. Nós vivemos o século XXI, nós precisamos ser respeitados, nós precisamos ter diálogo aberto. O direito de nenhum pode ser cesseado. As reuniões não podem continuar sendo fechadas, há classes separadas. Todos os envolvidos no processo terão que sentar na mesma mesa, terão que ter diálogo aberto. Nós teremos que nos respeitar, nós teremos que nos entender como ser humano. É isso que a gente espera. Na época, ribeirinhos e produtores também participaram da reunião. O seu Ronaldo mora no ramal Novo Xingu há mais de 40 anos. O produtor diz que teve parte da propriedade rural idenizada pela empresa construtora de Belo Monte. Ele não concorda com o valor sugerido e se preocupa com o futuro em uma área prevista para desapropriação. O valor que foi estimulado lá para a indenização recebi, um valor muito baixo, mas recebi. Mas infelizmente foi um prejuízo muito grande, uma perda, porque o valor não era significativo para o momento, valia muito mais, mas a gente tiveram que aceitar, que foi uma posição colocada pela Norte Energia. E hoje que nós vemos que a justiça ampara a Norte Energia, nós não temos respaldo. Tem medo de sair da sua propriedade rural? Rayane, eu tenho, porque é o seguinte, hoje a gente mora numa área aqui, um lugar muito aconchegante. Por meio de nota, a Norte Energia informou que trata-se de uma reunião extraordinária de uma comissão que integra o Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte, para apresentação dos valores referentes às áreas do projeto ribeirinho. O Fórum possui regimento específico, que define as entidades que possuem assento para participar das reuniões. A Norte Energia disse ainda que, ao identificar no local pessoas que não compõem tais entidades, esclareceu a pauta da reunião e o público interessado, a fim de otimizar a agenda. A nota encerra informando que os ribeirinhos que solicitaram autorização prévia para participarem como ouvintes estão acompanhando a reunião e que reitera seu compromisso com o diálogo respeitoso e estruturado junto à população local.